Boca anda bem docinho E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu estrihei que eu tô mal Que eu tô sem som, que eu mesmo tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Tá espalhando por aí que eu estrihei que eu tô mal Que eu tô sem som, que eu mesmo tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Toma distraído! Fala muito! E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu estrihei que eu tô mal Que eu tô sem som, que eu mesmo tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Tá espalhando por aí que eu estrihei que eu tô mal Que eu tô sem som, que eu mesmo tô Sem saudade de você Eu já fiz oito esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim Já espalhando por aí Eu já fiz oito esquecer Fazer saudade de você Eu já fiz oito esquecer Que lindo! Se tem o que te faz bem eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar E você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei Que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas não vem Também sozinho, mas mudou Me compomei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Eu quero ouvir! 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 Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei, amei sozinho, mas por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater no seu botão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, que eu não vou bater no seu botão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, que eu não vou bater no seu botão Oh, delícia! Escuta aí, ó No beat, batidão estrona Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Joga a mão pra cima, jogou! Joga, jogou, jogou, jogou! O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque vamos lá cantar essa festa pra cima Joga a mão pra cima, jogou, jogou! E vai! 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 Rola aqui, ó Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Joga! O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Eu só gostaria de dizer o seguinte Bruno, que hora que você vai cantar pra nós aí, Bruno? Agora Como dizer que não, que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você Ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor Você é minha dor Você é minha dor E agora E agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora Depois de ter chorar Depois de tanto ter sofrido Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Quis até morrer Depois que foi embora Quis até morrer Depois que foi embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor E sem você Ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora E agora E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi E quando a chuva Batia na minha janela Não podia dormir Te esperava E agora E agora Descin Ko Agora E agora Diz que morre de amor por mim E agora E agora Depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim Vai saber o que um dia eu vivi Agora Valeu gente, obrigado Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Me deixou este medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão Às vezes a gente se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Em tudo aquilo que um homem procura E uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Que só diz que te quer Chama Rapariga não, hein Eu sou muito mulher Simbora, simbora As coleguinhas mais amadas Muito mulher Galera de Fortaleza Um beijo especial pra vocês Só porque virou sua ex Que quando faz o seu beijo Por ela era apaixonada E olha que não tem um beijo Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Diga pra ela Se alguém aqui não testa De amor De amor De amor De amor Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Rapariga não, rapariga não Não é só um corpo bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não 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 Vem aqui, não presta, é o seu rapariga Lava a sua boca, ou a raíça não Rapariga não, rapariga não Lama a sua garfim bonitela, também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava a sua boca, ou a raíça não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Rapariga não Lava a sua garfim bonitela, também tem coração Outra vez nós dois brigamos Outra vez nos machucamos Sem ninguém pra apaziguar Coração se arrependeu Dói no meu e dói no seu Sem ninguém pra apaziguar Você manda um amigo Pra tentar falar comigo Tá sofrendo e quer perdão Também fico atrás dos outros Procurando o peito louco Nossa reconciliação Pra apaziguar Não tem ninguém pra apaziguar Dois malucos pra amar Mas cubra escura pra dizer Pra apaziguar Não tem ninguém pra apaziguar Quando a gente não voltar Chora eu, chora você Outra vez nós dois brigamos Outra vez nos machucamos Tem ninguém pra apaziguar Coração se arrependeu Dois malucos pra amar Mas cubra escura pra apaziguar Olha a cara dela Olha a cara dela Diga pra ela Diga pra ela Vem daí Diga poxa Rio de Janeiro Joga a mão pra cima E canta pra gente Poxa Como ela tava linda Sucesso Mudou O corte do cabelo Mas as confiança O sorriso Continua o charme da E canta pra gente Só aquele carinho Joga que era meu Deixando a boca Foi aí Minha mão congelou o coração Dado com beijo Meu amigo Pra o Pará Rio Foi de razão Mas valeu Sem dinheiro ver Foi de razão Mas valeu O que não teve E eu nascer Foi de razão Mas valeu Oh, se valeu Sentir o beijo Foi de razão Mas valeu Olha o curto da boca Sobe sua mão pra cima Sobe sua mão pra cima E prepara pra sair Dois mal Hoje é brasileiro Sobe sua mão Foi, 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 foi Que coisa linda Rio Sem hora e se malhar Hoje é Poxa Como ela tava linda O tempo não passou Porque ela não passou Uh, uh, uh Tive perdido o cabelo Mas as calvinhas E sorriso Continua o charme dela E só aquele cara E sorriso Um lugar que era meu Deixando a boca E morria Foi aí Uh, o que não foi O meu coração E sorriso E sorriso Chegou 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 Foi de razão Mas valeu Sentir o beijo Eu sei Foi de razão Mas valeu Foi de razão Mas valeu Eu queria ser Foi de razão Mas valeu Se valeu Sentir o beijo Sei Foi de razão Mas valeu Foi de razão Agora eu quero todo mundo que tá aqui Joga a mãozinha pra cima e bate na palma Foi minha calma, mas valeu Sentiu o beijo Foi minha calma, mas valeu Foi o canto da boca Voltei no tempo em que eu era seu Seu Você me fala com tanta certeza Que não tem medo de nada Seu amor tá me deixando Buscando outra estrada E o meu mundo em minha volta É só dor e solidão Você me pede pra que eu te esqueça De um jeito diferente Esqueceu que no passado Meu amor se fez presente Enfrentando sua chuva Pra aquecer seu coração Acontece, não está tão diferente Eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza que vai de uma vez Esquece essa vida que a gente já fez Que o meu coração Que o meu coração tá lemando Com jeito Então pode ir Mas vai na certeza que fica um ato Que fica a tristeza e o resto de amor Virar tua cabeça E rasgando o meu peito Acontece que estou tão diferente Eu não posso fazer nada Eu não posso fazer nada Solidão é companheira Solidão é companheira Quase quase toda madrugada E morar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza que vai de uma vez Esquece essa vida que a gente já fez Vai levando com jeito Então pode ir Mas vai na certeza que fica uma dor E fica a tristeza e o resto Virar tua cabeça e rasgando o meu peito Então pode ir Mas vai na certeza Meu coração vai levando com jeito Então pode ir Mas vai na certeza que fica uma dor E o resto de amor Virar tua cabeça e rasgando o meu peito Meu peito Meu peito Meu peito Meu peito Simbora sim Tô sozinho e você tão longe Onde você esconde Onde é que você está O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está Me mande um avesso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Tê um grito Tê um grito Quem sabe o vento me traga você Em meus pensamentos eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora Quando o amor vai embora A saudade devora Solidão é demais Quando é fora de hora Solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais sua palma Tira do meu coração Esse amor que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está De um avesso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Quem sabe o vento me traga você Em meus pensamentos eu possa te ver E ouvir as batidas do seu coração Quando o amor vai embora A saudade devora A solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração Esse amor que me mata Tira do meu coração 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 Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus lábios Esses lábios Que os meus desejos mataram São minhas tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos afagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Adoro o teu corpo divino Que pelas mãos do destino Também tu viestes Tem o ciúme do sol Do luar e do mar Tenho o ciúme do sol Tenho o ciúme até Da roupa Que tu vestes Veja só Que tolice nós dois Brincarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Ficar de bem no fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Se essa gente Se essa gente o que quer É ver E se ver Que quem morreu Foi eu e foi você Foi sem amor Estamos sós Morremos nós Para que Para que Morremos nós Morremos nós O amor não se mal que A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse Gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu A joia começava O mais lindo dos troféus Seu guardião eu fui Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão E eu a vi desabrochar Em outros braços E saí com tantos passos E sentindo tão sozinho Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou caçando mas o grande amor A minha vida é você Alô Jonas e o chicado Hoje nós vamos tomar um Igual nós tomamos em Manaus Eu a vi desabrochar Ser desejada Contando os passos Me sentindo tão sozinho O calor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou caçando mas o grande amor A minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer Recebi o convite Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou caçando mas o grande amor A minha vida é você Eu tô caçando mas o grande amor A minha vida é você Estou caçando mas o grande amor Na minha vida é você Se quer, se quer, se quer, se quer Ah, moleque Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Onde foi que me perdi? Sozinho, eu saí da casa dela Lembro de ir com ela Lembro que foi bem assim Depois que brigamos fui embora Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Coração apaixonado, mas vendido Encontrou outro ferido E era linda de morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou? Se a gente fez amor Ou só falou? Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei e fiquei perdido Com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E a solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E a solidão E a solidão É uma ressaca Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Onde foi que eu me perdi? Perdi, perdi, perdi Sozinho Eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Lembro que foi bem assim Depois que brigamos Fui embora Decidi naquela hora Tomar uma transversão Coração apaixonado Mas um bandido Encontrou outro ferido É você? E era linda de morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Só falou de solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei e fiquei perdido Com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor, bandido e solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor, bandido e solidão É uma ressaca Mão, bandido e solidão É uma ressaca Tem que ir todos os amantes adormeceram todas as palavras se calaram já não vive o mundo em que se perderam nem as madrugadas em que se amaram quero sentir quero ouvir seus passos de volta a minha porta pra dizer que me amava quando estava longe e deixar que amanhã junto nos encontre e que passe a ser vida o que hoje é só sonho sonho e que se acabe os segredos e que se aumente os desejos e assim quando eu te vejo que mude o destino por um minuto que meu corpo encontre seu corpo e assim quando eu te abraço e aperte em seus braços de um jeito que só você sabe de um jeito que só eu sei já não há razão pra não ser pra sempre dessa vez há de ser tem que ser diferente não me deixe sozinho nem mesmo um pouco não, não esse fogo me deixa cada vez mais louco e que se acabe e que se acabe os segredos e que se aumente os desejos e assim quando eu te vejo que mude o destino por um minuto que meu corpo encontre seu corpo num prazer absoluto e assim quando eu te abraço e aperte em seus braços por um minuto de um jeito o que só você sabe que meu corpo encontre seu corpo num prazer absoluto e assim quando eu te abraço me aperte em seus braços por um minuto de um jeito que só você sabe só eu sei sei valeu gente obrigado eu caminhei sozinho pela rua falei com as estrelas e com a lua deitei no banco da praça adormeci e sonhei com você no sonho você veio provocante me deu um beijo doce me abraçou e bem na hora no ponto alto do amor já era dia o guarda me acordou o guarda eu não sou pensando nela pensando nela seu guarda seja meu amigo me bata me prenda faça tudo comigo mas não me deixe ficar sem ela você me vira cabeça me tira do sério destrói os planos que um dia eu vi pra mim me faz pensar porque a vida é assim eu sempre vou e volto pros teus braços você não me quer de verdade no fundo eu sou sua vaidade eu vivo seguindo teus passos eu sempre estou preso em seus laços é só você chamar que eu vou porque você não vai embora de vez porque não me liberta dessa paixão porque porque você não diz que não me quer mais porque não deixa livre o meu coração mas tem que me prender só pra me deixar louco por você só pra ter alguém que lhe sempre ao seu dispor por um segundo de amor porque você não vai embora de vez porque não me liberta dessa paixão porque porque você não diz que não me quer mais porque não deixa livre o meu coração mas tem que me prender tem que seduzir só pra me deixar louco por você só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor por um segundo de amor mas tem que me prender tem que seduzir só pra me deixar louco por você só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor por um segundo de amor mas tem que me prender tem tem que seduzir só pra me deixar louco por você só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor por um segundo de amor com Deus zonar tamo junto alô Jorge Henrique daqui a pouco na esgarra a noite vem vindo estrelas brilhando em nós te vejo sorrindo e ouço a sua voz me perguntando dê o que sim toda linda só pra mim no meio da festa tentam plertar você mas você me abraça dizendo que só me vê parece um sonho vejo em seu olhar tanta paixão que eu tenho medo de acordar essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez como eu te amo luzes se apagam a festa acabou no banco do carro fazemos amor maravilhosa seu sorriso me diz mais uma noite em que a gente foi feliz essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez como eu te amo como eu te amo essa eu vou adicionar na minha playlist uau uau Amanheci sozinho, na cama um vazio, meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois, sofrimento meu, não vou aguentar, se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais. Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito, dia e noite a sós, o início era fogo pra nós, o que aconteceu, pra você agir assim, se eu te fiz algo errado, perdão, não volta pro Gustavo. Essa paixão é meu mundo, sentimento profundo, sonho acordado em segundo que você vai ligar. Telefone que toca, eu te galo sem resposta, mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir, ver você é meu desejo de viver. Sou menino e teu amor é o que me faz crescer, e me entrega o corpo e a alma a você. Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito. Essa paixão é meu mundo, sentimento profundo, sonho acordado em segundo que você vai ligar. Telefone que toca, eu te galo sem resposta, mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir, ter você é meu desejo de viver. Sou menino e teu amor, sou menino e teu amor é o que me faz crescer, e me entrega o corpo e a alma a você. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir, ter você é meu desejo de viver. Sou menino e teu amor, sou menino e teu amor é o que me faz crescer, e me entrega o corpo e a alma a você. E me entrega o corpo e a alma pra você. Eu te amo e te amo e te amo. Eu te amo e te amo. Eu te amo. Na nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto Eu tenho feito de tudo pra te convencer Provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivendo tentando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Meu corpo querendo, teu corpo em mim Vou sofrer vivendo no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter com você Longe dos olhos e dentro do meu coração Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ela ensina a que esquecer O piano que me tire dessa solidão Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim Meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobreviver no mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Ah, ensina a te esquecer O piano que me tire dessa solidão O piano que me tire dessa solidão Roda boa pra namorar pelado Não venha não Eu vivo do jeito que eu quero Não me te ouvir Você chegou agora e tá querendo mandar Na minha vida fui doer Deitou na minha cama e quer dormir contra você O que é que ele é? Não venha não Tá querendo pegar o pé você nunca me deu mal Eu não sou obrigada a viver da satisfação Na minha vida fui doer Tô perto se continuar assim cê vai morrer Sou ver, vem, eu nunca te vei E nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar? Tô te mandando embora O que, o que, não vem me encontrar lá, vou lá Mas de cara que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tira se casando Deus me livre da latada que eu ia entrar Fogado Fogado na ditada que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tira se casando Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Marília, barulho só de amor Marília, barulho só de amor E o que, o que, não vem me encontrar? Eu nunca te vei E nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Tô te mandando embora Passa, não vem me controlar a boca Malditara, que eu já vejo você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Fogado, malditara, que eu já vejo você Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre Será que aqui tem homem folgado hoje? Fogado, malditara, que eu já vejo você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Fogado, malditara, que eu já vejo você Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio Só de imaginar Fogado Tá precisando mesmo E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposta a começar Uma faxinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar Energia, vamos jogar bom pra cima Lembranças embaixo do tapete Jogou, 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 jogou Eu vou trocar seus sentimentos de lugar Na cama que ele congelou, não volta fogo Porque ele amarra o dor, eu passo Comigo, eu tenho espaço pra você É mais ouro E eu não tenho pressa pra acabar Na cama que ele congelou, não volta fogo Você me paga com amor Quando eu deixar O seu coração brilhando de novo Joga a mãozinha pra cima Joga pra cima Vai, 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 vai Lindo, lindo E é por isso que eu estou aqui Com esse balde cheio de paixão Disposta a começar Uma faxinha no seu coração Deixa comigo E eu não vou deixar Lembranças embaixo do tapete Eu vou trocar seus sentimentos Eu vou trocar seus sentimentos de lugar